E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo. Dessa vez aí eu vou tá filmando a Voyageira, fazendo um especial aí de 3 mil inscritos no canal, mano. Pra galera aí que tá sempre ligada aí. E vamos gravar a Voyageira, o lugar, velho. O lugar que top que eu vou gravar aqui pra vocês aí. E é desse jeito, mano. Deixar o like, bater a meta de 200 likes no vídeo. Vamos acompanhar a Voyage aí, mano. O vídeo vai ficar zica. Então fique ligado. Vamos nessa. O vídeo vai ficar zica. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.